E aí ele, ação em elas, integra a mix, é a fortaleza, monta de mal, desce suíço, vem gênera, vem gênera, trabalha, vai, Igo Monhar pra faz. Valeu, boi. Calta Xavier se apresenta, ali já autorizou, trabalha, volta Xavier, já recebe a calta do Boi, já passa a volta, vai descendo, é a representação da Joranapis, equipe de Cavalú. Ficou. Bom, Boi, para, ficou. O Maverick Frieden, essa adulta, trabalha pra todos, para ali de Campina Grande, adulta, trabalha, vai, quatro, agora vem, Igo Monhar. Aí Danilo de Dó, Givão, descendo, joga no braço, direito, Boi, cai. Valeu, boi. Vai trabalhando, valeu, e ele recebe a calda, valeu, amigo. É o Rujo, deixa aqui, provar as câmara, essa João Pessoa, vai, 14 dezena, volta, vem, volta, Xavier. Aí, amigo, vai descendo, trabalha, amiga. Valeu, boi. Quando a Marapina, fala, goza, é o Pepito, Braga, Patrícia, agora vem, amigo. Aí, me, Xavier, descendo, vem, amigo, vai, me. De volta, ele, autoriza, trabalha, Carlinhos, desce, não vai, ele recebe a calda, vai, Carlinhos. Ai, Carlinhos Santos, descendo, deixa passar, ó, tomou a frente, tomou, é isso, Maio. Vai trabalhando, vai, no boi, descendo pra lá, deixa passar, pega pra correr, vai, boi. Aí, a dupla trabalhando, já desce a dupla, posição, legal, boi, para, retorno pra dupla. Descendo, desce a dupla, trabalha, vejinho, vai com ele. Locadora, Valentim de Garanhões, vai, descendo, monta, Xuxa, Solano, volta, vem, Michel, vem. Aí, Renato, quer nós, o boi, para, desce a dupla, trabalhando, tentando voltar. Ó, boi. Retorno. Vai, boi, descendo, pega pra lá, pega pra lá. Ó, boi, na contramão. Boi, parte a contramão, já desce a dupla, autor, Neto, Vanilho, Carlão. Aí, a branda, é ternada, Vanilha, vinte, descendo, trabalhando, tentando voltar. Vem, Carlinhos. Carlinhos, Céssico, não vai, para, retorno, trabalha, vai, boi. Aras e Fazenda, Trapiá, Jaguari, Belceana, descendo, São Maria, Rações. Aí, o Renato, Tobias, que monta, Fani, Apolo, vai, no boi, descendo, agora volta, vem, Danilo, vem, Danilo. Vem, Danilo, de Dó, Givan, Renato, Tobias, descendo, trabalhando, chama na canhó. Valeu, boi. Pega pra lá, deixa a passar, desce a dupla, trabalhando, posição, legal. Aí, descendo, trabalhando, vai, ele, ó, boi. Aí, descendo, trabalha, vai, no boi, Carlinhos, descendo, trabalha, Carlinhos. Ó, o boi, descendo, a dupla, trabalhando, desce a dupla, vai, no boi, ele, vai, ele, Carlinhos, Santos, descendo, trabalha, verdinho, boi, vai, rompendo, lá, rompendo, lá, rompendo, lá, rompeu, foi embora. Vai pra lá, vai, boi. Carlinhos, Santos, vai, descendo, trabalhando, aqui, até a dupla, vai, ele, recebe a calda. Deixa passar, deixa a correr, vai, descendo, trabalha, Carlinhos. Céss, Rancho, a dupla, trabalha, vai, equipe de Pão de Açúcar, monta, Fredo e Pepe. Aí, a dois, descendo, vai, ele, Carlinhos, vem, Danilo, vem, Danilo. Carlinhos, Santos, desce pra faz. Zera. Viza, desce a dupla, trabalha, vai, no boi. Aí, descendo, trabalhando, já desce a dupla, aqui, Brincar, Baru, vai, descendo, vai, dupla, perna, buquinha, mara, segura, lápis, vai, no boi, volta. E essa dupla, vai, no super, rola, de trabalho, a volta, é, Xavier. Aí, descendo, acredita, vai, ele, Moreno. Vou fazer, subiu, para a televisão. E essa dupla, vai, trabalhando, Antônio Neto, recebe a calda, vai, ele, Parque, Rancho, Félix, Jesus, equipe da Paraíba, Brando, Eternari. Aí, descendo, a vinte, volta, Carlinhos, Santos, Carlinhos, Santos, que vem. Antônio Neto, vai, descendo, trabalhando, desce, Antônio Neto, vai, pra, vai. E a calda, que a desce a dupla, vai, na desce, pelo Júnior, na teste. Andras, Brejo, das Flores, a dupla, trabalha, vai, na areta, Solana, agora, volta, Vingera. Nego Edson, vai, descendo, trabalhando, desce, vai, pra, vai. Vai, levou, hein? Vite, ali, M, Grupo Canária, aqui, Brincar, Céu, e a Dejaíus, descendo. Aí, a dezessete, volta, Antônio Neto, vai, ele, a Dejaíus, ainda, descendo, Nerf, da carga. Valeu, boi. E, como é, Araceno, vamos lá, deixar passar, pega, pra, correr. Aí, a retorno, já ultrapassou a faixa, deixa o boi, já volta, agora, vem, Ligo Edson. Ainda, vai, levando, ali. Andras, guarda, dá, peste, cara, o Baru, monta, super, rama, de 4, 16, vem, Antônio Neto. Antônio Neto, volta, no boi, para, retorno. Boi, dá, seno, deixa, boi, correr, deixa, boi, passar. Bora, primeira vez. Aí, o Daniel Farias, que volta, ele, a Dejaíus, vai, trabalhando, vai, no boi, Daniel. Aí, o Daniel Farias, descendo, trabalhando, recebe a ponta da calda, aqui, a Dejaíus, a Dupla, para, no boi, monto de mão, é, Ternal, da Azul. Aras, Dinani, Vertentes, e a Dupla, perna, bucando, vai, ele, vai, Ligo Edson, vai, Ligo Edson, vai, um, descendo, agora, vem, vem, Carlinhos. Aí, Daniel, descendo, trabalhando, a Dejaíus, a Dupla, chama, na mão, canhote, o boi, desequilíbrio, cai. Valeu, boi. Vai, rompendo. Aí, desce a 10, o boi, ganhando a volta, vem, Renato Queiroz. Aí, o Renato Queiroz, pode voltar, desce a Dupla, trabalhando, vai, ele, o boi. Boi, vai, rompendo a Dupla, tentando voltar, voltando, agora, retorno.